Metalúrgicos do ABC inauguraram ontem em Diadema a Escola Livre de Formação Integral Dona Lindu. O nome é uma homenagem à mãe do ex-presidente Lula que esteve na inauguração. A escola dará cursos de formação política, sindical e profissionalizante. Assim que chegou, Lula foi visitar o prédio reformado da subsede de Diadema do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC que agora abriga a Escola Livre para a Formação Integral Dona Lindu. Assistiu ao trecho do filme Lula, o Filho do Brasil, que reproduz a formatura dele como torneiro mecânico. Esse é o torno, minha gente. Essa máquina opera fazendo virar a peça presa nesse cabeçote aqui que nós chamamos de faca universal. Na visita às salas de aula, o ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC cumprimentou alunos e professores e demonstrou interesse pelo curso de comandos elétricos. Esse é o curso que eu queria fazer, meu bicho. Você só está fazendo esse palco de rua, hein? Foi graças aos diplomas do Senai. Sabe que eu pude chegar sem presença ali. É só acreditar. Sabe, para o ser humano não ter algo impossível. No auditório lotado, Lula foi recebido por trabalhadores, sindicalistas, alunos e políticos que foram prestigiar a inauguração da Escola de Formação. O presidente do sindicato, Rafael Marques, tem planos ainda maiores para a escola. Essa vai ser uma grande escola, nova, inovadora, para transformar o ensino, parte dele no Brasil. A nossa meta é que essa sede toda, daqui a alguns anos, vire uma escola. E nós teremos uma sede nova para os metalúrgicos de Diadema. Que ela seja uma escola para o trabalhador, do trabalhador. E não uma escola que o trabalhador tenha que se adaptar às suas normas. Não, essa escola vai se adaptar à vida e às condições e às necessidades do trabalhador para viabilizar no tempo que ele pode a sua formação, o seu estudo e o seu crescimento como cidadão. Em sua fala, depois de pedir um minuto de silêncio pela morte de Nelson Mandela, o ex-presidente Lula lembrou que em 1973 criou e foi o primeiro diretor do curso de madureza do sindicato. Eu nunca usei isso na minha biografia. Eu fui o fundador de uma escola que fazia curso de madureza no sindicato dos metalúrgicos, fundada em 1973. E eu fui o diretor dessa escola. Portanto, é bom vocês saberem que eu fui diretor de uma escola que tinha 900 alunos e todos barmanjos. E essa escola funcionava bem. A gente tinha tomado professores de quase todos os cursos de madureza do ABC e a gente tinha feito uma escola de alta qualidade. Lula se disse honrado com a homenagem à mãe, dona Lindu, e destacou a importância da qualificação do trabalhador. A minha mãe, ela nasceu, como todos nós, analfabeto e morreu analfabeto. Não tem nada mais sagrado para uma mãe do que ver que o seu filho está estudando, de que ver que o seu filho está aprendendo uma profissão. porque nenhuma mãe sonha em deixar, sabe, herança, deixar patrimônio, deixar um monte de coisa para o filho. Na verdade, as pessoas mais pobres sonham em deixar para o filho uma formação profissional, uma profissão. É isso que a gente sonha. E a minha mãe conseguiu realizar o sonho dela de formar o seu caçula torneiro mecânico. Então, quando vocês criaram essa escola agora, sabe, e resolveram homenagear a minha mãe, eu falei, eu vou lá porque eu quero que os pais das pessoas que estão estudando hoje sintam na alma, no coração e na cabeça o mesmo orgulho que a minha mãe sentiu quando ela conseguiu colocar o seu Lulinha no cenário.